Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou o Juninho, tem 19 anos e está começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, o vídeo de hoje, como vocês já viram no título, sim, é o cronograma capilar. Foi um vídeo que foi muito pedido aqui no canal. Enquanto eu estava fazendo o roteiro desse vídeo, tinha gente comentando, faz, traz cronograma, traz cronograma, traz cronograma. Então eu resolvi trazer aqui pra vocês logo. E... Mano, eu prometo tentar esclarecer o máximo de dúvidas possíveis de vocês desse vídeo, tá bom? E se vocês mesmo se ficarem com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Então, cronograma capilar, o que é o cronograma capilar? O cronograma capilar, gente, nada é mais que uma agenda de cuidado pra o frio do seu cabelo. E, tipo, independente do tipo do seu cabelo, você pode ter o cabelo liso ou até o cabelo crespo. Você pode fazer o cronograma capilar. Pra cada mês, você vai montar um calendário e nesse calendário vai intercalar três tratamentos diferentes. Hidratação, nutrição e reconstrução. Cada um desses passos vai devolver os nutrientes que foram perdidos ao longo do tempo e trazer força, brilho, saúde ao fim do seu cabelo. Mano, cabelo ressecado, sem brilho, é hidratação que ele precisa. Nessa etapa, a umidade do seu cabelo é devolvida trazendo maciez, brilho e sedosidade pro seu cabelo. Lembrando, gente, que a hidratação é a única etapa das três que pode ser feita até três vezes na semana. Os ingredientes que são mais comuns, mais usados na hidratação é a babosa, iogurte, banana, panthenol, amido de milho e leite de coco. A segunda etapa é a nutrição. Se o seu cabelo tem muito frizz, assim, frizz anormal, muita ponta dupla, mano, taca a nutrição no seu cabelo que você vai ver o que vai acontecer, o milagre de Deus na sua vida. Porque essa etapa, ela repõe os lipídios naturais do filho. Então, é normal o seu cabelo ficar bem mais definido, bem mais brilhoso, porque você vai usar uma quantidade de óleo maior e bastante manteiga nas suas nutrições, entendeu? Então, tipo assim, no seu tratamento. Então, o seu cabelo vai responder, entendeu? Você vai devolver os lipídios, ele, com consequência disso, vai ficar mais brilhoso, mais nutrido, mais definido. Na etapa de nutrição, eu recomendo demais vocês usarem cremes que contenham azeite de oliva, óleo de argã, óleo de coco, óleo de cupuaçu, óleo de macadama, óleo de tutano, manteiga de calité e ceramida. Então, você pode ter certeza que você usar isso daí, você vai trazer um brilho, mano, extremo pro seu cabelo. E também, gente, com azeite de oliva, com esses óleos que eu falei, você pode fazer uma equitação noturna ou uma equitação diária. Se vocês quiserem um vídeo sobre uma equitação, é só vocês deixarem aqui nos comentários. Se você tiver um número bom de gente pedindo uma equitação, eu trago um vídeo sobre uma equitação, tirando todas as dúvidas de vocês também, como eu tô fazendo aqui no cronograma capilar. A terceira e última etapa é a reconstrução. Se você tá sentindo seu cabelo quebradiço, muito fino ou muito poroso, taca reconstruindo esse fio aí. Quando fazer a reconstrução? Gente, reconstrução, se o seu cabelo estiver saudável, uma vez no mês. Provavelmente na última etapa do mês, mas eu vou deixar mais claro um pouco a frente do vídeo. Mas quanto fazer a reconstrução assim? Quando você tem processos químicos, tipo tintura, tipo botox, progressiva, guanidinha, qualquer processo químico altera a estrutura do seu fio. Ou até mesmo quando você faz chapinha em excesso, porque a chapinha faz o cabelo quebrar de uma forma, mano, que afina tanto o cabelo. Então, se você faz chapinha em excesso também, essa dica é válida pra você. Então, o excesso de tintura, de química, de chapinha, de calor excessivo no cabelo, faz com que nossos fios percam a massa e com isso ele fique quebradiço, fique fino, entendeu? Fique bastante poroso. E nessa etapa, que é a reconstrução, a gente repõe a massa do fio, deixando o cabelo mais forte, bem menos poroso. Os ingredientes que eu acho essenciais pra qualquer reconstrução, é queratina líquida, colágeno, proteína, aminoácidos, agilinas, entre outros. Gente, pelo amor de Deus, lembrando, reconstrução é só uma vez no mês. se você tiver com o cabelo saudável, porque reconstrução é um tratamento como qualquer outro, só que a reconstrução é muito séria. Eu acho a etapa mais séria do cronogram cabelar inteiro, porque não pode abusar, velho. Não abuse da reconstrução. E também, respeite o tempo de pausa. Eu sou um tipo de pessoa que eu deixo a hidratação, a nutrição, se duvidar uma hora no cabelo. Mas a reconstrução, cara, é no máximo 10 minutos, pelo amor de Deus. Porque pode dar o efeito reverso no seu cabelo e não queiram que isso aconteça, porque vocês estão ferrados se isso acontecer. Agora eu vou falar três cronogramas capilares. Já que vocês sabem o que é hidratação, o que é nutrição e o que é reconstrução, agora eu vim trazer três tabelas de três níveis de cabelo diferentes, para vocês terem base no que o seu cabelo precisa e do que você vai fazer no seu cabelo durante todo o mês. Os três cronogramas que eu trouxe é para cabelo saudável, cabelo danificado e cabelo muito danificado. Então, fique ligadinho e preste atenção em tudo que eu vou falar aqui agora dos três cronogramas. O primeiro cronograma é esse aqui, que é para cabelo saudável. Você vai lavar o cabelo, por exemplo, segunda, quarta e sexta. Três vezes na semana. Na primeira semana, quando você lavar, você vai fazer hidratação, hidratação e nutrição. Na segunda semana, já muda. Você vai fazer hidratação, nutrição e hidratação. Na terceira semana, você vai fazer igual a segunda semana, que é hidratação, nutrição e hidratação. Na quarta semana, você vai fazer hidratação, reconstrução e nutrição. Isso daí vai ter passado um mês, cara. E você pode ter certeza que se o seu cabelo estiver saudável, ele vai continuar bem mais saudável, só que você vai ver uma diferença no fio, ele vai estar bem melhor, entendeu? A pegada do seu cabelo vai estar mais macio, mais forte, mais brilhoso e bem mais definido caso o seu cabelo seja cacheado ou crespo. O segundo cronograma é para o cabelo danificado. Para o cabelo danificado, na primeira semana, você vai fazer hidratação, nutrição e hidratação. Na segunda semana, a mesma coisa da primeira, hidratação, nutrição e hidratação. Na terceira semana, hidratação, nutrição e hidratação. E na quarta semana, hidratação, nutrição e por último, a reconstrução, que é para você repor todas as massas do seu fio. E o terceiro e último cronograma capilar é o cronograma mais pesado, velho. Cabelo muito danificado. Na primeira semana, de cara, você vai fazer hidratação, nutrição e reconstrução. Na segunda semana, você vai fazer nutrição, hidratação e nutrição. Na terceira semana, novamente, vai fazer hidratação, nutrição e reconstrução. E na quarta semana, você vai fazer hidratação, nutrição e hidratação. Vocês viram que tem algumas coisas que se repetem, mas o último cronograma, você viu que tem reconstrução duas vezes em um mês só. Então, por isso que eu falei que é uma coisa muito séria. Nem o cabelo que é mais danificado possível, fazer reconstrução nas quatro semanas seguidas, entendeu? Então, se um cabelo que é o mais danificado possível, não precisa fazer reconstrução as quatro vezes na semana, imagina o seu cabelo que está saudável, entendeu? Então, tipo, não façam reconstrução sempre, cara, porque você vai acabar com o seu cabelo, você vai dar efeito reverso, e mano, está ruim para você. Antes de vocês virem aqui nos comentários falar, perguntar sobre isso, eu já vou responder aqui. Todo mundo pode fazer cronograma capilar? Sim! O cronograma capilar é uma rotina de cuidados, então, ele pode ser feito por qualquer tipo de pessoa, por todas as pessoas, que queiram deixar os seus fins mais saudáveis. eu vim dar uma dica para vocês fazendo o teste de porosidade. Você não sabe o que é o teste de porosidade? Você vai pegar um copo com água, vai encher, vai tirar um fio de cabelo seu e vai pôr ali, entendeu? E nesse teste de porosidade tem três níveis, quando o cabelo boia, quando o cabelo fica ao meio e quando o cabelo fica embaixo. Se o seu cabelo boiar, é porque sua porosidade capilar está baixa, então, o seu cabelo precisa de hidratação. Se o seu cabelo ficar no meio termo, ficar no meio, a porosidade do seu cabelo está média, então, ele precisa de nutrição. E se o seu cabelo ficar abaixo, no fundo do copo, a sua porosidade capilar está muito alta, então, ele precisa de reconstrução. Dica maravilhosa aí, para vocês, para vocês saberem como faz cobrir o que o seu cabelo precisa, entendeu? E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, curte, comentem, se inscrevam no canal, me sigam na rede social para mostrar para o que está aparecendo agora. Participe do projeto Rei Leão, que você tem até o dia 25 para mandar sua foto do antes e depois. Se você gostou bastante desse vídeo, deixe bastante like para o YouTube entender que você gosta do conteúdo e recomendar esse vídeo para mais e mais pessoas que não sabem o que é cronograma capilar, que é a novem desse meio, que muitos de vocês também são. Mande esse vídeo para um amigo que tenha dúvida sobre o que é cronograma capilar. Espero que eu tenha tirado todos os vídeos de vocês, tá bom? E até os próximos vídeos e... Fui! 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 You say you been killin' the vibe Gotta be sick of this vibe Pull up the skirt, get in the room